Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos entrando, vamos entrando aí na live, vamos entrando, chefes! Sejam bem-vindos em mais uma live aqui comigo. Hoje nós vamos já adiantar aí, tá? Aqui a gente já tá bem adiantado no ritmo já do dia das mães. Olha que bacana, né, gente? A gente já tem que começar já a pensar nas estratégias de como a gente vai, o que a gente vai fazer aí pra gente vender aí pro dia das mães, né, gente? Olha lá, o tema de hoje é como faturar muito no dia das mães, ok? Então hoje eu vou falar aqui um pouco pra vocês o que a gente precisa aí fazer pra gente começar já semana que vem, já começar. Eu, na verdade, já comecei hoje, tá, pessoal? Já comecei hoje um pouquinho fazendo aí minha propaganda pro dia das mães, mas nesse final de semana já vou começar aí colocar as artes pra rodar, né, fazer aí uma propaganda legal pra gente já começar aí a ter pedidos para o dia das mães. Sejam bem-vindos! Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite, Sônia, tudo bem? Sônia é minha aluna nova. Boa noite, Amarilis, tudo bem com vocês? Vamos entrando, gente? Quem for entrando aí, vai aí colocando aí no aviãozinho e compartilhando essa live, pelo menos aí com umas três pessoas, né? Pro pessoal entrando aqui. Aperta aí o coraçãozinho também pro Instagram entender que a live é de valor, o conteúdo é bacana, tá bom? E, gente, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aqui, tá? Aí a gente já começa o nosso conteúdo aqui, que hoje tá muito legal o conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Chefe Rosana, especializada em massas artesanais. E ajudo aí pessoas comuns aí, como você, como eu, a faturar seis mil reais por mês, mesmo que seja na cozinha da sua casa, tá bom? Então, gente, a gente já tá começando aqui as estratégias do que a gente vai fazer aí pro dia das mães, tá? Aqui ontem, ontem eu fiz uma mentoria aqui com os meus alunos, aí eu fiz o coraçãozinho, até postei aí nos stories, não sei se viram, postei também no feed, né? Fiz o coraçãozinho, que chama, esse coraçãozinho, ele chama, a forminha dele é curotini, curotini, nada mais que forminha de ravioli de coração, tá? Então, a gente aqui fez, esse daqui está pré-cozido, tá? Esse daqui a gente fez, eu fiz ontem, na verdade, ele já está pronto, é somente pro cliente aquecer essa massinha, tá? E tem esse daqui também, que ele está cru, aí esse daqui o cliente teria que dar um pré-cozimento antes de consumir, tá bom? Então, eu fiz aqui as duas opções, aí vocês vão fazer aí de acordo com o que vocês acham melhor, o que vocês acham aí, né, de interessante aí pra vocês fornecerem pro cliente de vocês. Aqui no ateliê, o pessoal gosta muito de tudo pronto, tá? Já gosta já da massinha pronta, já da massinha pré-cozida, só mesmo a aquecer. Então, você tem que ver como é que seus clientes preferem as suas massinhas, tá? Pra vocês, assim, poderem oferecer pra eles da maneira que eles gostam, certo? Aqui, gente, eu montei, assim, mais ou menos, né, uns ingredientes aqui, foi meio imprevisível de última hora, não deu pra eu fazer muita coisa, né? Mas eu montei aqui uns ingredientes que a gente vai fazer uma cesta hoje, gente, olha que legal. Hoje eu vou fazer aqui uma cesta, a gente vai montar aqui na hora pra vocês, tá? E a gente vai passar pro pessoal quanto é que o pessoal vai poder cobrar aí essa cesta, tá? Pra, assim, dar de presente aí pras mães, né? Pra você oferecer pros seus clientes, pra eles, assim, dar de presente pro dia das mães, tá? Tá aparecendo bem aqui a loja, filho? Sim, isso. Ó, vamos fazer aqui um cálculo, gente, mais ou menos, de quanto que a gente vai poder aí fazer pra cobrar a nossa cesta? Vamos ver? Hoje, ó, aqui, esse curotini, aqui, ele tem mais ou menos, eu esqueci de pesar, gente, esqueci de pesar, Ele tem mais ou menos aí uns 300 gramas aqui, tá? Não chega a 500 gramas. Mas, se a gente for aí fazer a nossa, a, 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 nosso curotini pra vender pra, pra mãe, né? Pra fazer a cesta aí pra mãe, a gente faz de 500 gramas, tá? É uma opção aí, ou vocês fazem a opção, a quantidade individual, que essa daqui seria quantidade só pra mamãe, né? Aí, se for 500 gramas, dá até pra mamãe aí fazer pra mais outra pessoa, pra comer em duas pessoas, certo? Mas, daí, vocês que vão ver, tá? O que que vai ser melhor vocês fazerem. Mas, aqui, a gente vai fazer um cálculo desse daqui, tá? Um cálculo de aproximadamente 300 gramas, certo? O quilo disso daqui, gente, pra gente vender aqui no ateliê, é 59,90, tá? Pior que eu tô sem calculadora aqui agora pra gente fazer. Você pega lá pra mim a calculadora, filho, lá em cima? Porque eu sou péssima pra calcular. Vamos ver aqui, ó, massinha, tá? O ravioli de coração. Pega lá pra mim, filho. Dá, dá pra você passar por aqui. Não precisa colocar a camiseta? Pra quê? Passa aqui. Ravioli de coração, tá? Aí, pra vocês fazerem, 300 gramas, que seria a porção individual, tá? Até você ir lá, Pietro? A turma já foi embora aqui da live. Olá, ateliê da massa! Obrigada! Vocês também são maravilhosos! Obrigada, Pietro. Os abençoe. Então, gente, vamos lá. Se a gente for vender isso daqui aqui no ateliê, é só a massinha, tá? Só a massinha ia sair aqui, essa porçãozinha, por R$17,90, ok? A gente vai fazer um cálculo aqui, mais ou menos, de quanto daria pra gente fazer essa cestinha aqui que a gente vai fazer, tá? O molhinho, gente, esse daqui é o molhinho, tá? Esse daqui é o sugo. É... O molho... É R$8,50, tá? O que mais, gente, que tem aqui? Ó, a gente vai fazer também, que eu vou oferecer, a gente vai fazer a antepasto de berinjela, tá? Eu vou fazer antepasto de berinjela e vou servir com as torradinhas, vou colocar com as torradinhas, tá bom? Então, mais ou menos, um potinho desse aqui seria a porçãozinha individual, né, gente? Aqui eu coloquei um recheio de quatro queijos, só pra simbolizar o antepasto, tá? Mas, na verdade, vai ser uma embalagem dessa, cheinha aqui, certo? Do antepasto de berinjela que eu vou fazer. Pra oferecer pra cliente com umas torradinhas. As torradinhas você mesmo pode fazer, gente. Pelo menos aqui na minha casa, sempre tem muito pão aí, duro, né, que a gente acaba aí não comendo. E eu vou deixando o pãozinho ali, pra eu fazer as torradinhas. Então, pra você economizar, né, você também pode usar esses pãezinhos aí, fazer as torradinhas, colocar um pouquinho de azeitinho com uma oréganozinho, fica uma delícia você mesmo fazer as suas torradas, tá? E aí vocês vão também economizar pra poder aí ter um faturamento melhor, mais alto aí na sua cesta, ok? Ah, esse daqui, gente, eu fiz esse recheio de presunto e queijo mesmo, que foi o que eu tinha aqui ontem. Mas você pode fazer, na verdade, com essa massinha colorida, eu acho que o que mais combina é de, ou de só queijo, né, só mussarela, ou aos quatro queijos. No meu ponto de vista, eu acho que o que fica mais gostoso com as massas coloridas. Mas você pode fazer qualquer recheio que o cliente queira. Você dá pro cliente a opção deles escolherem, entendeu? Pelo menos aqui eu tenho mais de dez tipos de recheios. Aí eu não sei o cardápio de vocês, né, pessoal? Então vocês têm que dar a opção aí pro cliente tá escolhendo qual é o sabor que ele vai querer. Ou caso você não queira dar muita opção, né, pra diminuir o trabalho de vocês, vocês podem dar pro kit a opção só de dois sabores, certo? Dando aí a opção pro cliente só de dois sabores. Daí você vai aí poder tirar um dia só pra você produzir todas essas massinhas, né, pra deixar já tudo prontinho pra quando for aí a distribuição do kit, assim, a entrega do kit, já vai tá tudo prontinho, só mesmo você montar a sua cestinha e mandar pra entregar pro cliente, tá? Então aqui ó, o molhinho, 8,50 que a gente parou. O antepasto, gente, eu vou colocar aqui mais ou menos aí, tá? Que vai dar aqui, um antepasto, vai dar mais ou menos, vou colocar aqui uns sete reais, tá? Aí tem também as torradinhas, as torradas, que é mais ou menos aqui, gente, vamos colocar lá uns dois reais? Eu acho que até muito, né, mas vou colocar aqui uns dois e cinquenta, tá? Uns dois e cinquenta pra chutar por causa da embalajinha. Então vamos já colocar uns dois e cinquenta, tá? É, o que mais que tem aqui? O queijinho, gente, ó, o queijinho eu já coloquei nos potinhos individuais também, tá? É queijo parmesão fresco isso daqui. Então aqui, gente, eu vou colocar aqui uns três reais, tá bom? Esse potinho já com parmesãozinho, ok? Do qual? Da Esther? Então corra lá pegar pra mim, por favor, a bateria dela. Corra lá pra me colocar pra carregar. Antes que acabe a live, que para a live aí. Vai por ali. Eita, a Esther também usa o celular até não querer mais, não, gente? Aí, gente, você vai somar aqui, vai colocar também um refrigerante, tá? O refrigerante, gente, sabe que eu não sei quanto que pagou esse refrigerante? Quanto que tá, filha, pra essa latinha uns cinco reais? Vai lá, filho, logo antes que acaba a bateria. Ó, daí aqui, ó, refrigerante, tá? Tá. Pode ir. Pode ir. Refrigerante e tem também aqui a sobremesa, gente, que eu coloquei aqui, tá? Essa sobremesa eu comprei pronta, é um pudim de leite condensado, mas vocês também podem fazer na sua casa mesmo, tá? Essas embalagens vocês podem comprar e fazer aí que elas são forneáveis. Daí vocês podem fazer vocês mesmos nessas embalaginhas aqui, tá? Aí vou colocar aqui, ó, o pudim. Tá, aqui, ó, o refrigerante foi mais ou menos aí, vou colocar uns cinco reais. Esse daqui foi quatro e cinquenta, tá, gente? Que eu comprei, que eu paguei. Mas, se você for fazer aí, você for fazer a sua receita, você tem que fazer o cálculo de quanto que você gastou na sua receita e quanto que rendeu, tá bom? Quantas porçõezinhas dessa rendeu pra você poder fazer o cálculo, colocar aqui na sua tabela de cálculo aqui pra saber quanto é que você tá tendo aí de custo, tá? Que mais, gente? Acho que é só isso. Ah, tá. Essa, eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer aqui, tá? Eu não comprei uma cesta porque eu queria baratear, tá bom? Eu queria baratear aí o custo aqui. Então, eu não comprei uma cesta, mas caso vocês queiram comprar uma cesta, vocês podem comprar também. Eu paguei esse prato aqui, que na verdade esse prato é prato pra bolo, né? Como ele é vermelho, eu achei que ele chamou a atenção, ficou bonito e vai ficar lindo aqui a nossa cestinha, tá? Eu paguei nele, nessa embalagem, um prato, peguei seis reais, tá, gente? Eu não sei se tem mais em conta, pode até ser que acha mais em conta aí na internet, alguma coisa assim. Eu não achei ele mais em conta. Pode colocar, Pietra? Ele coloca aqui na... Levanta esse aqui em cima da mesa. Isso. Daí você coloca primeiro aqui pra depois ir no celular. Esse daqui, gente, é um saco, né? Papel celofane, tá? Mas eu não sei, gente. Eu acho que eu vou cortar esse papel celofane aqui. Eu tô achando ele muito grande. Eu paguei nesse papel celofane dois reais, tá? Papel celofane. Eu nem sei... Nem sei o que se escreve. Acho que é assim. Seis... É, dois reais eu paguei nele, tá? E o fetilho, gente? Esse fetilho aqui, ele é bem baratinho, tá? Esse fetilho aqui é coisa também... Eu paguei, acho que, dois reais esse fetilho aqui. A gente vai usar o quê? Olha, não dá nem pra medir aqui. Não vai usar... Eu não vou nem colocar o fetilho, tá? Isso daqui a gente vai colocar depois uma porcentaginha em cima pra gente saber. Porque não tem como eu saber. Eu paguei tão baratinho que não tem nem como eu saber aí quanto que a gente vai cobrar. Então, aqui, gente... Vamos fazer o cálculo aqui. Ó, 17,90 mais 8,50 mais 7, mais 2,50 mais 3, mais 5, 4,50 mais 6, mais 2. Ó, gente, aqui deu um total... Vamos colocar aqui, ó... Total... De 56,40, tá? 56,40 que deu esse total aqui. Só que a gente vai colocar uma porcentaginha, tá? Mas aí, uns 10%. Por quê, Rosana, que você vai fazer isso? Por quê? Porque tem muita gente que passa no cartão, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. E como, ó, tem coisinhas que não dá nem pra gente contar, não dá pra gente calcular, igual esse fetilho, por exemplo. Aí, já entra nesses 10%, tá bom? Vamos colocar, então, mais 10%, o que seja? Quanto que vai dar pra você cobrar isso daqui? Ó, gente... 62 reais isso daqui, essa cesta, dá pra vocês cobrarem. Se vocês quiserem aí arredondar pra mais, tá? Colocar, de repente, aí 65 reais, pode pôr. Ou se quiser colocar 60 reais redondo. Vocês que vão ver aí o que vocês acham melhor. Se você tirar um pouco aqui, daí vai diminuir um pouco essa porcentagem de 10%, né? Mas daí vocês que vão ver aí o que vai ser melhor pra vocês fazerem aí na cidade de vocês, tá? Aí, gente, eu vou vir aqui, eu vou cortar esse saco, esse papel celofane aqui, que eu achei que ele ficou... tá muito grande. Aí a gente vai tentar, eu vou tentar fazer ele aqui. Tem que ter, gente, ideia, criatividade aí, tem que ter. Porque senão, a gente não faz dinheiro, né? Então, se você quer aí ganhar dinheiro no dia das mães, já tem que começar já a fazer algo diferente, né? Algo aí que vai chamar a atenção dos clientes. Ó, pra você ter uma ideia, eu postei lá... Eu participo de alguns grupos de WhatsApp. Eu postei... Nem postei com cesta, só postei com a foto do curutine, né? Teve gente que já tava encomendando, pra você ter uma ideia. Chama atenção esses coraçõezinhos, né? Quem que não vai gostar de ganhar? Ó, na verdade aqui, como eu paguei dois, então ficou um real, porque eu dividi ele no meio, né? Aí agora a gente vai aqui, vim com a nossa embalagem. Eu vou colocar esse daqui. Eu tô afim de colocar o que já está pré-cozido, tá? Aí a gente já vai tentar aqui montar de uma maneira que a gente... Que não fique nada... Que fique bonitinho. Pergunta... Pergunta... A ateliê da massa tá perguntando... Errou esses recheados, pode ser 500 gramas no valor de 40 reais? Então, aí você tem que fazer o precificação do seu produto, entendeu? Você tem que saber precificar o seu produto pra saber se dá pra você cobrar esse valor. Eu acredito que tá até... Dependendo da região que você mora... Ai, meu Deus, eu rasguei aqui sem querer. Dependendo da região que você mora, Eu acho que tá bom esse preço, tá? Porque daí se você tá cobrando 40 reais, Significa... Ai, eu cortei com o fio aqui, gente. Vou ter que usar outro papel, será? Significa que você vai cobrar 80 reais o quilo, né? Então, aí em São Paulo, Eu acho que tá bem razoável esse preço, tá? O pessoal aí... As massas é mais caro, né? Do que aqui em Sorocaba. Então... Você pode cobrar... Só que... Gente, ó... Uma coisa eu falo pra vocês. Não façam nada... Não vendam nada... Sem fazer uma precificação corretamente. Você precisa saber se você tá cobrando... Se é o valor justo, se tá certo o seu valor. Porque assim... Sabe? Cada um paga... Um valor no seu produto diferente. Cada um paga... É... Né? Cada um tem o seu valor que você paga aí diferenciado. Não é todo mundo que paga todo o mesmo valor. Então, você tem que ver a sua precificação. Pra você poder ver se você tá cobrando certo. Se tá tudo ok no valor que você tá cobrando. Entendeu? Porque não dá pra você ver, assim... Pelo valor que eu tô cobrando. Pegar todo... Tem gente... Ó, gente. Você se acredita? Que tem gente... Que me procura... Que eu sei que é gente que não é meu cliente. Com o DDD de São Paulo. E me procura pra pedir o meu cardápio. Sabe? Não adianta encurtar o caminho, gente. Não adianta pensar assim... Ah, eu vou pegar o cardápio da chefe Rosana. E eu vou cobrar as minhas massas. Igual a chefe Rosana cobra. Não adianta, gente. Vocês acharem que tá certo fazer isso. Porque não está. Entendeu? Não está. Você ter uma ideia de valores... Tudo bem. Até eu concordo. Você falar assim... Não, mas eu não vou. Eu quero ter uma ideia de valores. Sabe? Mas você pegar e realmente cobrar esse valor que você tá vendo no meu cardápio, não é bacana. Tá? Vocês precisam, gente, aprender a precificar o cardápio de vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um negócio aqui. Eu sou péssima pra laço. Eu vou precisar fazer um curso pra aprender a fazer laço. Só pra vir aqui mostrar pra vocês meus laços, gente. Porque eu sou péssima com isso. Quem mais aí é péssima com isso, gente? Fale aí pra mim. Quem mais? Ó, gente. Ficou uma cesta simples, tá? Mas, porém, bonitinha demais. Dá pra vocês verem aí? Dá, né? Ficou simples. Na verdade, eu acho que, ó, teria que ser um pouquinho maior que esse. Esse, se eu colocasse ele inteiro, ia ficar muito grande. E como eu cortei, ficou um pouquinho menor. Então, vocês têm que comprar um pouco maior. Esse daqui, o tamanho dele, que não tinha... É... Não tinha meio termo, né? Tinha só esse daí, que era 60 por 90. Então, ficou grande. Aí, eu quis cortar, né? Mas, não ficou feio. Ó, gente. Que bonitinho que ficou. Ai, meu Deus! Ó, a desastre da Rosana. Tá bom? Fica uma coisa diferenciada. Uma coisa, assim, que... Qualquer mamãe vai gostar de ganhar. Tenho certeza. Não é verdade? Quem é que não gosta de uma massinha? E ainda mais uma massinha em formato de coração. Que a pessoa que foi dar pra mamãe vai tá, né? Dizendo o quanto ama a mamãe dela. Não é verdade? Porque a gente que é mãe, a gente não importa o que a gente ganhe, né? Qualquer lembrancinha, qualquer coisinha que os filhos da gente dê pra gente, a gente já fica feliz, não é verdade? Quem é mãe sabe muito bem disso. Imagina uma massinha em formato de coração, assim, em tons escuros, né? Igual essa massinha foi feita de beterraba. Ah, também a massinha feita com massa de pitaia. Fica cor de rosa também. Fica muito bonito, né? Fica muito legal. Então, vocês façam assim. Que eu tenho certeza que vão gostar, vão achar bacana. E daí vocês já começam a divulgar e já começam a falar que vocês estão vendendo só com o pedido antecipado. Pra vocês terem uma ideia de quantas cestinhas vocês vão fazer. Porque senão fica uma coisa assim, ah, eu não sei quanto que eu vou vender, né? Acaba investindo muito em material e o material vai ficar ali parado, não vai vender tanto quanto você pensava. Ou então pode faltar material porque você vai vender muito. Então, tenha assim uma política, digamos assim, de vendas. Que você fale pro cliente nas suas propagandas que você está aceitando encomendas. E você só vai vender essas cestas por encomenda antecipada. Porque daí as pessoas já começam a deixar reservado, entendeu? Então, façam isso que eu tenho certeza que vocês vão vender bastante aí no dia das mães. Gente, fala aí pra mim. Gostaram da cesta? Conta pra mim. Ah lá, o ateliê da massa tá falando, né? O preço tá justo. Então, sim. Mas mesmo assim, sabe? Não fica vendo só o que o colega tá cobrando. Tipo assim, você pode só ficar olhando aí na sua redondeza, na onde você mora, quanto é que estão cobrando. E ficar fazendo o seu valor em cima do que as pessoas estão cobrando. Faça realmente o que é a precificação correta, tá? Faça realmente, vocês aí que sabem fazer massas, vocês já devem aí ter, de repente, comprado algum curso, né? Eu acredito que sim. Então, faça de acordo com o que esse chefe aí de vocês, que deu o curso pra vocês, eles ensinam na aula que eles deram pra vocês. Porque todas as pessoas que vêm de curso ou as que compram, né? Têm essa precificação aí nas aulas. Então, eu não tenho como fazer aqui a precificação, gente. Porque é muito extenso, é muito longa essa aula. Então, não tem como eu vir aqui e dar essa aula aqui na live, tá? Essa aula eu só tenho dentro lá do meu método pros meus alunos. Mas eu sempre falo pra eles e sempre falo pra vocês que não são meus alunos. Façam a precificação de acordo com o que vocês, com o insumo, do valor que vocês pagaram o insumo de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah lá, Amariles, amei a dica. Obrigada, Amariles. Que bom que você gostou, viu? E ficou bonitinho, né, Amariles? Ficou uma coisa assim, simples, porém ficou bonitinho, né? Então, espero que vocês vendam muito aí pro dia das mães. Já comece já a fazer a divulgação. Comece a se preparar, tá? Porque eu acredito que vai ser bom, tá? Pra mim, pelo menos todos os dias das mães, sempre eu vendi bastante, né? Vamos ver esse ano como que vai ser, né, gente? Que tá muito instável, né? As coisas aí, tem muita gente reclamando e tal. Mas eu acredito que vai ser bom, tá bom? Pelo menos uma cestinha, né? Uma lembrancinha. O pessoal aí compra pra dar de presente pras mamães, né? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. E até a próxima, viu? A gente volta aí terça-feira com mais live. Um beijo pra vocês e até mais!